A TIRALALAWEI A LEXA CITES GLIDE OU A CID INCRIVEIS GLIDE Exemplar? Conta dos dois Que você comprou e ficou carregando O shopping inteiro Afinal o saco tava até molhado Tanto que você soa, pô Por que você soa pela mão? Eu sabia que Qual que é o animal que come com o rabo? É louco que eu ganho Não, não Eu ia falar Eu ia falar outra coisa Eu ia falar outra coisa Traps Sim Traps Chips É porque usar o sinalizador Sinalizador você só pode usar pra espantar aquele anossauro Eu vi um comentário no Facebook Anjo é o Robson, cabelinho de anjo O que? Não tô falando do pai da Tamina Tô falando do Raul Gil Robson, pai da Tamina e tem cabelo Eu que sou do Raul Gil Não da, sabe? Tem, viu? Tem, viu? Tem, pela, Sim Todos podem sair Já pedi Tomei buscar o pobinho E como, tipo, vizinho? E como, tipo? Tem, tipo, atrás Ai, tipo, antes Eu também Tem, tipo, atrás Tem, tipo, atrás É, foi nesse que ele ficou fingindo que tava de mim piscando o olho, né? Relógio, R$199,00 do Marquinho Caio. Adesivo do Marquinho, R$1,50 no Marquinho Caio. Bolinho no Marquinho, não tem preço. E hoje quase que a gente perdeu o último ônibus, né? Não me esqueça, eu não tava com o cobrador que saiu no último ônibus, né? Fiz mijando lá pro outro lado. Não, duas coisas. Eu pensei que a gente ia estar mijando ali na casa. Você tava mijando, tinha carro, vindo pra cá. Você viu agora a lei que colocou? Você tá indo embaixo, não sei se ele tá indo a lei. Talvez, não sei se ele tá indo a lei. Se for uma porra, minjou, minjou. Minjou? Queim, já. Ah, na cachorro, pode mijar lá? Mas é carnaval, mano. Mas tem a música lá, né? Tem a clave ali, tem a porta aqui. Pepe. Fazer xixi, não faz a mim, não faz a mim. Bota aí gaveta. Gaveta. O dia que marcou, né? Foi o dia que você saiu pelado no banheiro. O dia que marcou. Ô, Marcelo, lamentou a lei. E aí o arnão de ferrar tirou fora. Sua. Você não sabe tudo mesmo. Ô, Marcelo. Dá a minha toalha aqui. Aí o arnão de ferrar tirou fora. Puxa, você não cansa as coisas de política? Não cansa, né? Imagina se você acertar os pinos, então, quanto que não cansa. Não precisa de ver essa com a minha hora. Eu sei que você estava cansado mesmo do jeito que você estava jogando lá. Você estava botando a bola aí, rolando. Perdemos 12 contos no joguinho da Ganchinha. Isso aí é roubalheira, hein? Roubalheira. Não tem, Ganchinha. Eu tentei pegar o símbolo do santo. Eu não vou pegar aqui. Eu só entendi do que a gente está falando. Põe a animador. Doutor Story. O Garra é nosso mestre. O Garra escolhe quem vai e quem fica. Aú, Garra. Essa é a nova TV. A TV aqui. Tá caindo na ficha. Tá caindo na ficha. Tá caindo na ficha.